A minha avó, que era marchã no Rio de Janeiro, tinha se desfeito do apartamento dela, da galeria, de tudo, e mandou muitas coisas embrulhadas que sobraram da galeria, tipo tinta, cavalete, essas coisas. Ela mandou pra mim, não sei, na verdade eu acho que ela não tinha onde guardar, mandou pra mim, não era necessariamente pra eu pintar. E um dia eu não tinha nada pra fazer, peguei uma tela que tava em branco, peguei uns restos de tinta e pintei um quadro. E adorei, não pelo resultado do quadro, mas assim, aquilo me deixou muito feliz, sabe, de fazer aquilo. Fiquei eufórica com aquela coisa, né, de pintar e colocar um objeto novo no espaço, né. E comecei a pintar vários. Eu só pintava e pendurava na parede e ficava olhando. E me sentia feliz com aquilo. Pouco tempo depois, bem nessa fase, um amigo meu descobriu, muito por acaso, porque entrou no meu quarto e viu todos os trabalhos e me convidou pra fazer uma exposição. E foi quando eu mostrei meus trabalhos pela primeira vez em Brasília e eu vi que eu podia viver daquilo. Eu não tenho técnica alguma, quer dizer, eu acho que eu tenho o meu jeito de pintar, que eu vou descobrindo, usando os materiais. No último ano eu trabalhei, dei muita importância pro carvão, ao ponto de conseguir fazer uma coisa muito difícil pra mim, abdicar das cores e conservar só o traço. E o carvão me dá uma rapidez no traço, é orgânico, né, é um elemento natural. E eu gosto disso, eu gosto dos efeitos dele. Eu aprendi por acidente, porque caiu outra de uma caneca de água, bem no desenho que eu tava fazendo em carvão. E eu fui esparramar e eu gostei do efeito. Então hoje em dia eu jogo água em praticamente todos os trabalhos em carvão e espalho com a mão. Fica uma coisa muito única e ainda por cima o carvão entra, penetra na trama da lona. Eu tenho essa cartela de cores, ela foi se aprimorando ao longo da minha carreira. Quando eu era mais jovem, eu usava muito as cores primárias. O amarelo puro, com o azul puro, o verde puro. Aos poucos eu fui misturando as cores, até porque eu não sabia mexer com isso. Então eu mesma fui aprimorando e eu acabei criando uma identidade visual com essa cartela de cores que eu uso. Por acidente também. Nada foi muito pensado. E o colorido, ele vai mudando ao longo do tempo. Eu acho que conforme eu vou ficando mais madura, mais velha, a minha pintura e as cores, tudo vai correndo junto. O meu traço existe antes de eu pensar, ele já está sendo formado. É o meu braço acompanhando algum pensamento, é um movimento. Quando eu olho os primeiros traços de um trabalho, é quando eu vou resolver o que será feito desse trabalho. O primeiro traço me guia e o resto vai no movimento. O traço virou uma identidade no meu trabalho. Hoje em dia eu acho que o traço é a coisa mais importante, é o primordial do meu trabalho. É ele que dá direção a tudo.